Tenho quase tudo, porque estou sozinho E é só quase, porque não a tenho Uma relação a dois só é perfeita Quando o jogo do poder não existe Não existe Mistérios em seus olhos Mágica e silêncio Eu me escondo Te chamar de amor Tua face no espelho Sou teu instrumento Na magia do amor Distraído o sol se pôs E o dia terminou E o dia se foi E com ele O sonho Mistérios em seus olhos Mágica e silêncio Eu me escondo Em seus erros Lágrimas Mágica e silêncio Eu me escondo Mágica e silêncio 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 A CIDADE NO BRASIL